Vamos sambar, vai! Queira Deus que amanhã, eu não vá me arrepender Que isso seja somente, uma luz no anoitecer Pra trazer a saudade sem fazer sofrer Eu te adoro, e te peço perdão, se não te fiz feliz Mas a vida deixou nosso amor por um triz Sem saber se inocente, culpador, juiz ou nenhum Meu coração está partido em mais de mil Perdido num grande vazio, tentando aceitar o fim Eu sei que não tem jeito pra evitar a dor Mas juro que quanto durou, tem sempre o melhor de mim Tá aqui, eu só quero levar As lembranças, vou partindo aceitar Esperança, de um dia voltar Quem sabe, queira Deus que amanhã, eu não vá me arrepender Que isso seja somente, uma luz no anoitecer Pra trazer a saudade sem fazer sofrer Eu te adoro, e te peço perdão, se não te fiz feliz Mas a vida deixou nosso amor por um triz Sem saber se inocente, culpador, juiz ou nenhum Meu coração está partido em mais de mil Perdido num grande vazio, tentando aceitar o fim Eu sei que não tem jeito pra evitar a dor Mas juro que quanto durou, tem sempre o melhor de mim Mas juro que quanto durou, tem sempre o melhor de mim Meu coração está partido em mais de mil Perdido num grande vazio, tentando aceitar o fim Eu sei que não tem jeito pra evitar a dor Mas juro que quanto durou, tem sempre o melhor de mim Tem sempre o melhor de mim